Fala galera, beleza? Aqui quem fala Speed e hoje pessoal estou aqui no Ark Gênesis pessoal E é melhor eu correr, eu acabei de ouvir um rugido, vou ver só o que que já tá vindo aqui Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir elemento sem mod e sem ter que sumonar Olha só isso aqui Pra fazer pessoal o elemento aqui no Ark sem mod, sem sumon, você vai precisar de pó elemental Pra fazer pó elemental, você vai precisar matar aqui no Ark Gênesis esses animais tec As unidades de defesa, essas bolas que ficavam na nossa direção Opa, peraí, mineiro Elas não dão pó elemental Elas no Ark Extinção elas dão pó elemental, mas aqui não dão E a Helena pra completar não tem pra vender o pó elemental Ela tem pra vender o elemento, mas o elemento custa 2 mil, um só Se fosse 100 elementos custando 2 mil, aí tava bom Aí era um negócio bom, mas um elemento de 2 mil conto Não vale a pena não Ó, as unidades de defesa estão aqui Aqui no Ark Gênesis eu não sei porquê, mas você não consegue pegar pó elemental delas Nem das que ficam aqui no chão, nem das que ficam voando Elas explodem antes de você tentar pegar alguma coisa dela Mesmo antes delas explodirem, se você for tentar, não dá Deixa eu procurar aqui um animal tec Pra mostrar pra vocês Todos os animais tec tem elemento, eu vou mostrar pra vocês a quantidade também Vamos passar Vou pegar aqui a minha coisinha Vagabundo, sumiu Filho da mãe, esperou só pegar a motocel pra ela sumir E esses animais tec aqui no Gênesis eu só vi aqui no ambiente lunar, pessoal Agora no extinção é mais fácil de achar Inclusive as unidades de defesa lá dão pó elemental Sem falar que lá no extinção você consegue também pôr elemental naqueles postes Em outras coisas que tem lá na cidade Que eu esqueci agora No aberração você também consegue naqueles postes que tem lá se não me engano Se não me engano no aberração também tem aqueles postes É, eu acho que tem um ou outro Cadê um animal tec que já esteja... Não, não sei, não Isso aqui é muito bonitinho Vamos pegar um aqui que seja mais ou menos pra poder matar Seria bom se eu já estivesse um morto Se eu estou aqui na lua quando eu não quero Acontece aqui uma guerra que morre todo mundo Ó gente, a unidade de defesa morre mas ela explode Não dá pra você pegar o pó elemental dela Então na extinção ó Uma mão com açúcar Você consegue Pegar o pó elemental da unidade de defesa Sem ter que estar matando os animais Vamos matar esse aqui, pronto Vou pegar aqui com a moto serra Se der pra me pegar né Xiii, não dá pra me usar a moto serra Acabou o combustível Então vamos na picareta mesmo Ó, consegui O elemental Consegui só oito No caso se você quiser conseguir mais O elemental assim normal aqui no ambiente celular Você vai ter que ir lá nas configurações do jogo E aumentar a quantidade de coleta Tá gente Pra poder vocês pegarem mais pó elemental Você também no arquegênese consegue pó elemental Com o ferox Ele quando você joga aí do seu ombro Ele te dá pó elemental de vez em quando Eu não sei se é uma vez por dia Aqui no arquegênese te dá Uma vez por dia do jogo tá Na vida real Não, eu acho que não Não, não é não Eu não sei dia de quanto em quanto tempo Ele dá pó elemental Se eu me engano em um vídeo Do arquegênese eu mostrei pra vocês Ele me dando pó elemental Vamos ver Eu vou lá pra casa e eu vou ver se ele Vai me dar pó elemental Mas gente Se ele não manda o ferox É garantido Ele vai te dar pó elemental Antes de gravar Eu fui fazer o teste com ele de novo Por causa das transições que teve Pra ver se ele ainda me dava pó elemental Ele me deu 104 pó elemental Detalhe que eu não mexi nas configurações do jogo tá E sim gente Eu tive que colocar no criativo Porque no ambiente lunar Mesmo estando com armadura tech É Eu morro Eu morro porque a armadura tech Ela perdeu Aqui no arquegênese muito Na sua proteção Já tô em casa Ó aqui o meu bebê Deixa eu ver se ele vai Dropar mais pra aumentar agora Ó gente Meu bebezinho Que bonitinho Tá aqui no meu ombro de voz Deixa eu tirar aqui o meu capacete Pronto Agora sim estou vendo melhor Vamos jogar ele Ele não me deu pó elemental Só estou Que quando eu não tenho pra que ele me dá Dois Logo de uma vez Dois packs de pó elemental Não Esse meu ferro ficou muito engraçado Com essa casca de novo Eu só me lembro do Filho do Cid Ó aqui gente Pó elemental Que eu já consegui com ele E eu consegui bastante Então você dê uma E o seu ferro Você dê uma Um casal Enfim Se você quiser E você vai Pegando eles De vez em quando No ombro jogando Pra ver se ele te dá Pó elemental E também Outra forma De você conseguir Né Se você tiver num mapa Que não tem Esses recursos Você pega Coloca no criativo Procura aqui O Aqui O elemento Corrompido Não Corrompido não É instável Vamos fazer aqui Um bocadinho Isso aqui é só pra teste Mas você faz aí Quanto vocês quiserem Pronto Foi 16 Elemento instável Pessoal Aí você vai esperar Um tempo Ó A Helena também não vende Elemento instável Eles bem que podiam Colocar né Lenda pra vender Pó elemental Essas coisas assim Mas diminui-se o preço Né Das coisas Porque a inflação Aqui no ar Que tá Dura hein Vamos esperar um pouquinho Até esse pó Esse pó não Falei tanto Em pó elemental Que eu tô com Pó elemental Na boca Vamos esperar O elemento instável Acabar o Tempo dele Vamos esperar Por que que essa luz Aqui tava apagada A gente bem que já tem Tanta luz aqui em casa Não precisa Assim demais Eu ainda tenho que terminar De imobiliar Essa minha casa Da onde que o meu Ferox tirou Essas flechas Oxe pessoal O bicho conseguiu O couro Conseguiu Oxe Então eu também tenho O nível dele Ele ainda não me deu De novo O pó elemental Deixa eu jogar ele aqui Que tem mais espaço Ó Ele ainda Não Me deu O pó elemental Ó O pó não O elemento instável Já tá quase pronto Ele vai virar Este elemento aqui Ó Já Já foi Já virou Pronto Só falta um Olhem Vocês viram que O elemento instável Ele pega Depois que acaba esse tempo Ele não vai sumir O seu inventário Ele vai se transformar No nosso elemento Então você vai poder Fazer a sua armadura Fazer o applicator Sem ter que enfrentar A boss Sem ter que Summonar Enfim Nada disso Ele vai Ele aparece no console E no PC Em todos os consoles Em tudo Ele vai aparecer Pra você no seu inventário Bom pessoal Não deixem esse vídeo Por aqui Se vocês tiverem gostado Desse vídeo Eu mostro pra vocês Como fazer O elemento Sem mod Sem summonar Não se esquece Deixar aí o seu like Que é ele é bastante Aqui no canal Compartilhar o vídeo Com todo mundo Que vocês conhecem Que o canal tá crescendo Se inscrever no canal Se não for inscrito E ativar o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Pessoal E gente Ativa o sininho Vem pro canal Ver as novidades Porque o YouTube Pode não enviar A notificação Então Venham pra cá Que eu conferi Se vocês não perderam nada Tá bom? Um beijo Um abraço E Tchau galerinha Até a próxima Tchau